Tiago Alves e Isbel Mesa chegam com muito cartaz, com currículos de peso. Os dois já defenderam a seleção brasileira e cubana e grandes clubes do voleibol brasileiro. Só que vão poder jogar apenas na segunda fase, no mata-mata, em março. O clube tem deixado isso bem explícito, já que o brasileiro se recupera de uma lesão no ombro e o cubano depende do pagamento da transferência, cerca de 75 mil reais. O caso do Mesa ainda é uma transferência internacional, tem algumas situações aí de contrato, é um pouco mais demorado e para esse primeiro jogo ele não está disponível. Agora, o caso do Tiago, o Tiago dia 1º de fevereiro ele já vai estar disponível para os treinamentos. No caso dele, o que nós projetamos é que ele esteja bem física, técnica e taticamente para as quartas de finais. Então, nesse primeiro momento, turno do campeonato, nós jogamos sem o Tiago e devemos utilizar o Mesa aí a partir do terceiro jogo. Outros três reforços chegaram para suprir a ausência de quatro atletas que deixaram o time. Já estão à disposição do André Donegá. Os pontas, Matheus, 20 anos, que veio do Santo André, Lucaian, 22, que disputou os jogos abertos por Balneário Camburu, mas já passou por aqui. E o levantador Bernardo, mais experiente, 30 anos, em São José. A filosofia da APAM não mudou e quatro atletas da base subiram para o elenco profissional. Acho que a temporada de 2018 ali foi uma experiência a mais para nós, né? A gente segue esse temporada de 2019 mais experiente, já sabe como o campeonato funciona, a equipe já joga junto há três anos, então a gente tem tudo para fazer uma boa estreia aí, um bom campeonato e buscar o nosso grande sonho, que é a vaga para Superliga A, né? A estreia contra São José dos Campos neste sábado no Galegão. Outros seis adversários vão em busca da única vaga para a elite da modalidade. Ano passado, os blumenauenses caíram na semifinal para o Ribeirão Preto. A expectativa é muito grande, né? Iniciar principalmente jogando em casa com a nossa torcida. Agora tem que ficar muito claro, o nosso objetivo nesse primeiro momento é ficar de quinto ao oitavo. Nosso grande objetivo é chegar na semifinal. Agora, se nós pensarmos em questão de investimento, de estrutura, de atletas, né? Hoje nós estamos no grupo de quinto ao oitavo lugar.